Olá pessoal, aqui sou eu de novo, Fernandes do canal Observador Numismática, hoje com mais um vídeo aqui bem interessante, uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, esse 500 de 2019, letra D e letra P, eles tiveram uma cunhagem baixa, e a questão da cunhagem ser tão baixa, até vou mostrar aqui a quantidade cunhada, está vendo aqui? Então você vê que a diferença é grande, 39.840 e a letra D, 46.800, vê que tem ano que saiu 809 milhões de moedas, e aqui 39 milhões apenas, então a questão da produção de moedas é bem baixa. E o que aconteceu com essas moedas com a cunhagem tão baixa? As pessoas foram em massa comprar as moedas porque elas eram de cunhagem baixa para poder esperar a valorização, diferentemente de nós brasileiros aqui, né? Eu só vi acontecer agora com a moeda do beija-flor, né? 25 anos do plano real, então o pessoal foi lá e comprou mesmo porque ele sumiu do mercado e ela pegou preço. E os americanos fizeram a mesma coisa, olha só, é até engraçado, né? Porque olha o que eles vão fazer com essa moeda toda aí, né? Isso aqui é uma foto só, né? Pensa. Então retiraram a moeda do mercado, ela adquire valor. Sabe quanto que ela passou a valer? A moeda de 5 centavos, 5 centavos, ela estava já ano passado a 3,50 cada uma, ela deve estar agora pelo menos uns 4 a 5 dólares cada. Então 20, 25 reais por uma moeda dessa, pagou 5 centavos, que não dá, é, dá cerca de 25 centavos do nosso, o lucro é grande. Fora o que ainda pode ser feito certificação da moeda, de algumas dessas moedas, e elas passarem a valer um dinheiro bem mais alto, né? Então, é isso aí, uma dica para nós aí, né? Quando saiu uma moeda baixa cunhagem, eu fico pensando assim, se tivesse feito isso com a moeda de 1919, a moeda de 2016 do real, que saiu baixinho também a quantidade, né? E outras, né, e outras, né, a bandeira, a direitos humanos, e outras moedas que saíram em baixa cunhagem, se tivesse, algumas pessoas tivessem certificado essas moedas, hoje elas estariam valendo bem mais. Não é isso? Beleza? Quem gostou, então, dá um like, curta e compartilha. Só uma dica para você aí, né? Se você achar uma moeda dessa aí, você já sabe que ela vale um pouco mais. Se você achar uma moeda dessa aí, você já sabe que ela vale um pouco mais.